Música 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 Obrigada. 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 Eu vou dizer, eu vou dizer. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Não há uma família que tem. Tudo, 100%. Eu não posso desigualdade. Os baleiros têm o nome, os baleiros têm a fazer uma baleia. Sou a beleza de seus serviços, mas eu não tenho nada. Tudo bem, eu tenho nada. E eu estou feliz. Chegando para as vezes tenho que estar feliz, entanto é chamado. Obrigado por assistir. 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 Obrigado por assistir.